Eu não seria de maias É um dia de maias É um dia de amargura Na noite não amanhece Na noite não amanhece Já parece noite escura Já parece noite escura Noite escura, noite escura Eu acho que é na roseia É um dia de amargura Eu acho que é na roseia As mulheres, as dores Quando vão para 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 as dores Este meio é muito grande Este meio é muito grande Minha mãe não é muito grande Minha mãe tem poucas massas Minha mãe tem poucas massas Mas cairemos para sempre Mas cairemos para trás Um é que é na tira da 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL